Antes da gente começar essa tag dos 50%, a gente vai dar um recado bem rápido, tá? Clube do Livro do Catarse, se a gente alcançar a primeira meta, terá sorteio dessa box aqui, tá bom? Box incrível, que é o meu livro favorito, gente. Ó, lacradinha a box. Então, dêem uma olhada primeiro no link da descrição, beleza? Então, sem mais rolações... Bora pra tag? Metadinha. Bora lá então, galera. O melhor livro que você leu até agora em 2022. Bom, eu li no início do ano, né, ali por fevereiro, se eu me engano, e me apaixonei e virou o meu segundo autor favorito da vida, meu autor nacional favorito. Tô falando de Simões Lopes Neto e o livro Contos Gauchescos, que eu achei o melhor dele. Sério, esse livro é muito bom, tem resenha falando dele, do Lendas do Sul aqui. São livros incríveis, a gente fez leitura conjunta, inclusive, e, sério, só elogio-os. Mas, dêem uma olhada aí na resenha, se querem ver mais, né, é o meu livro preferido até agora. A gente leu esse ano, ele? A gente leu esse ano, cara. Eu acho que eu não botei no Scooby, então. E o meu livro favorito desse ano, com certeza, é Depois da Meia Noite, um livro de novela, edição de novela de terror, de Stephen King. E incrível esse livro. Esse aqui é um livro bem raro, bem difícil de conseguir também, eu não sei porque a Suma não relança ele, cara, porque é um dos melhores do King que eu já li. Então, fica aí a indicação do Depois da Meia Noite. A melhor continuação que você leu até agora, em 2022. Melhor continuação que eu li foi essa aqui, ó. Fundação e Terra. Eu terminei os sete livros da Fundação esse ano, os dois que vêm depois, né. E eu gostei bem mais do Fundação e Terra do que o Limites da Fundação. Não bem mais, assim, mas gostei mais, né. Tem coisas mais interessantes aqui, porque o Limites da Fundação é só meio que uma viagem, assim, e aqui não. Eles vão parando nos lugares e é bem diferentão, sabe. E tem a aparição aqui de um personagem primoroso pra toda a saga aí de livros do Asimov. Muito, muito legal esse livro, essa saga, a melhor saga que existe. Pode ser a melhor saga que existe depois de A Torre Negra. E eu li, né, o último livro lançado aí pelo King da Torre Negra, que é O Vento pela Fechadura. Seria o livro 4,5, 4.5 aí. Se passa entre os livros 4 e 5. E, cara, incrível, incrível, né. Falei aí no nosso último vídeo dele, num dos últimos, dos livros do mês. Eu li ele há pouco tempo e ele é muito bom, cara. Muito incrível. Show demais revisitar aí o mundo mesmo. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? O que eu escolhi aqui foi esse aqui que eu não li ainda, gente. Maze Dobbs, a gente tem um vídeo falando, né, de todos esses livros aqui do Mistérios em Série, que a editora Arqueira lançou. E esse foi o que mais me chamou a atenção. Muito show essa coleção, né. Muito, muito legal a coleção. E é uma série de livros, essa aqui da Maze Dobbs, não me engano, é uma trilogia. E esse é o primeiro. Então, cara, eu tô muito louco pra ler esse livro aqui. Ela é uma detetive inexperiente e tal. Sabe, eles passam em Londres em 1929. E, cara, eu tenho tudo pra gostar aqui dessa série da Maze Dobbs. E esse é o livro 1. É isso. Foi lançado no início do ano, né. Cara, eu vou falar de audição do Ryu Murakami, lançado pela Darkside, se eu não me engano, dia 17 de junho. Bem no finalzinho mesmo do semestre. Então, cara, esse eu quero ler muito, né. Ryu Murakami é o mesmo autor de Mizosupe. Que é um livro que eu gosto muito. Livro de terror japonês, né. E eu acredito que essa audição também seja livro de terror, cara. Então, gosto muito da escrita do Ryu Murakami. Louco pra ler esse livro dele. Agora, o livro mais aguardado do segundo semestre. Falando em primeira mão aqui pra vocês, tá, gente. Falei com a Aleph na Bienal. E eles vão lançar um box da trilogia do Império do Asimov. Só tem o Pedra no Céu por enquanto. Eles já anunciaram, inclusive, no Insta deles, assim, bem subliminar. Mas tem a box agora, tá. Que daí vai ter o Poeira de Estrelas e também o Correntes do Espaço, tá. Além do Pedra no Céu, né, claro. Então, esses dois, né. Poeira de Estrelas e o Correntes do Espaço, né. Livraços aí eu já li. Mas vai ser uma tradução nova da Aleph. Edição nova e é o que eu tô mais aguardando. Essa box, né, do Casabox. E já tem lá na Bienal, né. É, tem na Bienal. Aí que tá, eles me falaram. Então, já estão vendendo lá na Bienal. E eu quero ler o Carrie Soto Está De Volta, da Taylor Jenkins Read, né. Aí, esse lançamento desse próximo semestre. Já tá em pré-venda na Amazon também. Já tá em pré-venda. E, assim, velho, deve ser bem legal. Taylor escreve muito bem. E, esse ano, eu quero ler o Malibu Renasce dela. Ah, bom. Então, vamos ver se eu vou ler esse em breve também. Carrie Soto Is Back. E, falando nisso, a gente tem um grupo no Telegram só com ofertas de livros, tá. Então, quando tiver qualquer oferta de livro, a gente vai anunciar lá. Então, dá uma olhada aí, gente. Qualquer um pode entrar, tá, galera. Isso, segundo o link na descrição, não é exclusivo. É um grupo, assim, aberto pra todo mundo. Então, dá uma olhada lá que garanto que tu vai curtir demais. Fica ligado que pra MD tá aí. A gente vai bombardear o grupo, tá. O livro que mais te decepcionou esse ano? Basta, aí eu quero saber do pessoal nos comentários também. Já comentei qual o livro que mais te decepcionou esse ano. Lembrando que a tag tá aqui também na descrição. Vocês podem pegar, copiar e colar aí e responder que a gente quer ler também os comentários de vocês, né. Eu vou falar o seguinte, cara. Não teve um livro ruim, assim, que eu li ainda. Mas o que mais me decepcionou foi o A Guerra dos Mundos, né, do H.G. Wells. Também esperava muito mais. Esperava mais dele. Até porque eu tinha lido antes A Máquina do Tempo e tinha curtido muito, né. E aí o A Guerra dos Mundos, assim, é bem meia boca, sabe. O livro meia boca. Mas, tipo, não... Pra época é super original, super legal e tal. Mas é meio difícil de imaginar algumas coisas. E aí envelheceu mal, né, esse... Né, mas, enfim, é isso aí. Não é ruim, ruim, mas foi o que mais me decepcionou. E pra mim é o caos, né, do Matthew Stokow, que estavam prometendo como um dos livros mais perturbadores já escritos. Não achei nada demais. Então, dei, acho que, uma estrela pro livro. Né, eu odiei. E agora vamos pro livro que mais te surpreendeu esse ano. O que mais me surpreendeu, com certeza, foi Paraíso Perdido, do John Newton. Será que alguém vai desbancar esse aí? Ah, e agora, não. Durante o ano, talvez, Dom Quixote. Hum, verdade. Aí no primeiro semestre, cara, eu vou fazer um vídeo especial ainda. Tô com o roteiro pronto há um tempo já, naquele estilo de vídeos da Divina Comédia que eu faço, sabe. Eu vou fazer, porque esse merece vir um dos meus livros favoritos da vida. E é isso, cara. Livraço. E pra mim, foi um livro modinho, Evesel. Ó, Patinco, da Mindy em Lee. Cara, achei um livraço. Dei cinco estrelas, favoritei. Foi muito legal a experiência. A gente foi, foi LC, né? É, foi leitura conjunta. Leitura conjunta lá no Clube do Catar. Então, gente, só leitura conjunta de qualidade, que a galera vota, né? Sim. Então, pô, façam parte lá do Catar, que vocês vão curtir muito. E, véi, Patinco é incrível. Dei cinco estrelas, favoritei. E eu acho que vai pegar top 10 aí do ano, com certeza. Me surpreendeu. De mais. Novo autor favorito. Cara, o João Simões Lápis Neto, né? Que eu descobri esse ano. Tipo, já conhecia ele. Tinha lido um conto e outro dele. Mas que eu li os livros inteiros foi esse ano. E, pô, né? Já gastei uma grana aí com raridades referente a ele. O próprio Contos Galchescos que eu mostrei. Esse aqui é o meu livro mais caro, né? E eu tenho também uma outra edição. Vou mostrar depois também pra vocês, em outra pergunta. Super bonita e luxuosa dele. Então, cara, virou o meu segundo autor favorito. Só perde pro Dante, entendeu? Então, tipo, ele passou as imóveis, sabe? É, então, cara, eu não lembrava que a gente tinha lido esse ano. Por incrível que pareça, não lembrava. Então, eu vou botar também o João Simões Lápis Neto. Porque ele é realmente diferenciado demais, né? Sim, é muito bom, gente. Meio esquecido em lugares que não sejam o Rio Grande do Sul, né? Infelizmente, mas, gente, dê uma lida que o cara é surreal. Escreve muito. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Cara, eu queria tirar essa pergunta. Eu sou muito idiota. Eu não gosto dessa pergunta. No ano passado eu tirei ela. Não gosto. Enfim, eu escolhi a Dara, de Paz Guerreira, que me lembrou a minha namorada, Luísa. Por quê? Porque ela é médica, porque ela tá sempre... Ela é muito altruísta, assim. Ela pensa nos outros antes de si. O que ela faz também. Toda a questão da missão dela. Eu acho muito parecido, assim. O lance dela, o Cadreal, eu acho muito nós dois, assim. Então, eu escolhi a Dara por conta disso. Eu escolhi a Ives, do mesmo livro do Paz Guerreira. Eu também me lembro a Vejinha, né? Porque a Ives é gostosa. Minha namorada é muito gostosa. Então, não tem... Meu Deus. Deixa. Não, mas sério. Tipo, a Ives tem um pai que é super gente boa. Tipo, meu sogro é muito gente boa também. E, sem contar, né? A Ives é aquela dama, assim, né? E, cara, combina muito com a Vejinha, a minha namorada. Que eu considero a maior dama que eu já conheci. Gostou, né, Vejinhas? Tá bom, né? Estou me arrancando minha unha aqui, esperando. Seu personagem favorito mais recente? Ah, cara, eu escolhi. Foi difícil, porque tem muitos. Pô, eu podia pegar o Lucifer do Paraíso Perdido. Pegou o Blau Nunes. Não, eu não podia pegar o Blau Nunes. Mas, não, tem o melhor, cara. O Enéas da Eneida. E ele também vai pro Inferno, né? Que nem o Dante e tal. Tem todo o lance da Guerra de Troia, que ele participa e tal. É ele que volta lá e funda a Itália. Dando spoiler mesmo, cara. Olha isso aqui, foi escrito mil e... É, não tem spoiler. Mesma coisa que falar que o Cavalo de Troia é spoiler. É, sim. Tipo, sabe? É muito, muito, muito bom mesmo, cara. Então, escolhi o Enéas da Eneida. Cara, eu vou falar do Cujo, né? Do Cão Raivoso, aí eu... De todos os livros que tu leu, o teu personagem favorito virou um cachorro? Cara, porque dá muita dó dele, véi. O cara fica com muita pena, sabe? Do cachorro sofrendo. Ninguém ajuda esse cachorro, meu. E, tipo, tu não... Ele é o vilão da história, mas não tem como tu ficar brabo com ele. Porque é só um cachorrinho que era super dóce e tal, e enlouqueceu por conta da raiva. Mas é isso, gente. É o Cujo, porque eu achei muito bem feito isso de... De tu fazer um vilão que tu não consegue sentir raiva, tu sente dó, sabe? É bem trabalhadinho. Então, eu vou ficar com o Cujo nessa daqui. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? O livro que eu escolhi, eu não tenho ele aqui, porque eu emprestei ele pra minha namorada, porque eu sabia que ela ia chorar lendo. Daí ela leu e... E me mandou altas fotos chorando. Que é o livro A Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomidi. E é um livraço, cara. Também, tipo, eu não chorei, mas os olhos, tipo, marejaram, assim, sabe? Nenhum livro, se eu não me fez chorar. Mas meus olhos marejaram bastante com esse livro. Livraço. Fica a recomendação, né? Autor nacional e tudo mais. O meu também é nacional. Top. Se não eu, quem vai fazer você feliz. Minha História de Amor com o Chorão, da Grazon, né? Grazela Gonçalves. Ela fala, né? De quando ela teve um aborto e tal. E, cara, ali eu chorei. Foi, tipo, bem pesado, sabe? Porque foi um aborto espontâneo, né? Então, vai, é um bagulho que me pegou ali na hora que eu li. Eu chorei mesmo e... Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Sorriso aqui, ó. Cara, agora, falando de novo do João Simões Lopes Neto. Casos do Romualdo, que é um livro de comédia dele. E que vai falar aí, o Romualdo é um livro de contos, tá? Aí, esse Romualdo, ele é aquele mentiroso contumaz. Que, tipo, ah, ele vivenciou uma história, ele aumenta em 300 mil. Ouviu alguma coisa? Alguém falando, sabe? Ele aumenta muito aquilo e... Tipo, aquele cara lá em Capão da Canoa que pegava, daí a gente fazia taekwondo com ele, daí ele contava as histórias. Tipo isso, cara. Contava as histórias e daí, tipo, ah, o cara vem me dar um soco daí. Já sabe, né? Quebrei o braço dele, cara. Tipo isso, cara. Uma vez eu tava lá no centro, sentado, o cara veio e me deu um mata-leão. Peguei, dei um golpe nele de judô e ele pegou e deu um tiro pra cima, né? E daí depois, a gente foi no campeonato, o cara apanhou pra caralho. Só tomou porrada. Então, tipo, sabe? Todo mundo conhece uma pessoa que não é o Romualdo. Então, e aquela situação, assim, que o cara ficava mentindo pra gente, e eu daí a gente só se olhava, assim, já chegava em casa e ficava, o cara muito mentiroso, começava a rir. Então, é engraçado, sabe? E é esse tipo de história que se trata e os casos do Romualdo. Livraço. E eu escolhi novamente aí o Patinco, né? Que, cara, eu acho que esse ano foi a leitura, eu acho que de todas que a gente fez, quando lançou o Catarse, foi que eu mais curti, assim, gostei muito da nossa interação na live, né? Achei que o pessoal participou bastante, muita gente participou. E eu li junto com a minha namorada, também foi uma experiência bem legal, os dois lendo junto, trocando informação, conversando sobre o livro e tal. Depois a gente foi assistir o seriado, não foi tão legal assim, o seriado é bem ruim, né? Mas, foi por conta disso. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2022. Cara. É, a gente não vai pegar bem livro, né? A gente vai falar de quadrinho, e obviamente estamos falando do Batman, mas principalmente Batman no 1, né? Que é o que meio que seria o ano 2, né? Ali, porque é o segundo ano do Batman, sendo o Vigilante. E é muito legal, né? Esse novo aí do Matt Reeves com o Robert Pattinson com o Batman, ele é muito fiel a essa HQ aqui, ele mistura algumas outras. Mas, enfim, cara, foi o que a gente escolheu, porque realmente é muito bom, muito bom mesmo esse filme. É, e eu acho que eu não vi mais nenhuma adaptação assim, cara. Eu vi o que é o Jackass? É. Tu viu o Patinco, né? Que é uma adaptação. Ah, mas é seriado, né? Não é filme. Daria pra botar também, sabe? É, poderia botar The Boys, então, também. É, não. O Batman é melhor, né? Que The Boys? Não, eu não acho. Eu vou ficar com The Boys, né? Se puder The Boys, eu escolho The Boys. Ah, tu nem leu HQ, né? Não, mas eu vi o vídeo do Nerd All Star fazendo propaganda pro cara aqui. Não vi todo, né? Mas vi até o Hero Gasmo lá, que ele fala. Então, ó, bem engraçado. Vamos lá. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Cara, eu tô assim, ó. Eu não vejo mais YouTube, entendeu? A única resenha, assim, que eu vejo é as que a gente faz. Nem as que ele faz, entendeu? Sozinho. Eu vejo as que eu faço, gravo e tal. A gente faz, grava. E o que eu vou escolher aqui foi de uma... de uma publi que eu fiz, eu gostei muito do livro, que foi o Dantescos, aí do Ponceano Corrêa. Eu apoiei, inclusive, lá o projeto no Catarse. Tô esperando o segundo livro. Livraço, cara. Livraço. Espero que eu... Isso aqui, tipo, ele vai simular com vários contos, não só de terror, assim, mas o inferno, sabe? Não o inferno de Dante, não é tipo, ah, ele tá passando o inferno de Dante nos contos. Não, é bem original, sabe? Só que daí tem essa pegada. O segundo vai ser o Purgatório. E o terceiro, o Paraíso, né? Então, cara, muito, muito show, muito show mesmo. E eu adorei fazer a resenha desse livro, porque, pô, curti demais ele. E eu vou escolher a minha resenha lá do meu canal, que eu só postei esse vídeo agora lá, né? Se inscrevam lá no meu canal de resenha, que vai ser só um canal só de resenha de livro de terror, que foi depois da meia-noite do Stephen King. Bem legal o vídeo, ficou. É mais um... Resenha bem old school, assim, modo podcast, cara só falando, só poucos cortes na edição, sabe? Aí quero levar o canal mais pra esse caminho, já que não tem muito tempo pra editar, né? Porque edita esse, edita TikTok, edita Reels e coisa. Então, é esse. Esse que eu vou escolher. E aí, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? É, eu escolhi um que, quando eu mostrei esse aqui, virou a cara, que não acho bonito. Mas, cara, isso aqui é lindo e é raridade. Quem gosta de livro antigo, que nem eu, né? Lendas do Sul. Amidade, rapaz. Só duas mil cópias foram feitas. Ele é totalmente ilustrado e as ilustrações são... assim, sabe? Vou pegar aqui. A diagramação dele é bem legal também. Esse livro, ele é tão bonito que eu vi ele lá na casa do João Simões Lopes Neto, né? Que é o, tipo, o museu do João Simões Lopes Neto. Eu vi e eu fui correr comprar, cara. E achei bem barato. Comprei por 40 reais esse livro, sabe? Muito show. Raridade, rapaz. A edição aqui do Senhor dos Anéis que eu peguei naquele bug da Amazon. Ele é um livro muito bonito. Show, show de bola. Esse aqui, entre esse e a edição lá do Hobbit que eu ganhei de aniversário também, Hobbit anotado, né? E, pô, esse livro aqui também, todo ilustrado e tal. Deixa eu ver aqui uma ilustração. É, é todo ilustrado. Colorido. Show com mapa, com... Tem essa ilustração aqui também que tu puxa, assim. Cara, lindo, lindo, lindo demais. Então, eu vou escolher esse aqui. O Senhor dos Anéis, ilustrado por Alan Lee. Da HarperCollins. E, por último, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu tô lendo já, né? O Don Quixote. E é esse. O Don Quixote de la Marta. E os que eu quero, a gente vai gravar um livro, um vídeo falando sobre livros raros que a gente quer. E aí, lá, vocês vão poder ver todos que eu tô procurando aí, que eu quero adquirir esse ano. E eu tô com um projeto aí de ler os livros do Stephen King até completar os 30 anos. mas não vai dar, não vai dar. Eu vou mostrar quantos faltam. Só se eu fizer um ano só lendo Stephen King. Então, tá, vamos ver como é que vai ser no que vem, né? Mas quantos faltam ainda pra eu ler, gente? Dos que eu tenho. Tem uns que eu não tenho ainda. Isso aí é o que o Zé tem que ler, gurizada. Olha tudo isso. Só os que eu tenho, né? Tem uns que eu não tenho e que eu não li, obviamente. Mas é bastante coisa. Se eu vou conseguir, talvez até os 50. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí da metadinha, né, Ivesel? Deixa o like, se inscreve no canal, comentário pra engajar. Vocês gostam bastante dessa tag. E também dá uma olhada no nosso clube do Livro de Catarse. Lembrando que a gente vai fazer o sorteio do boxe, do Will Jushikawa, do Musashi. e só se a gente alcançar a primeira meta, cara. Tamo quase alcançando. Então, pô, sério. A partir de R$5,00 e assinaturas, várias recompensas. Geralmente, o pessoal que assina, ele não cancela a assinatura. Deixam lá porque vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. É muita vantagem, sabe? E também os nomes passam aqui de todos os apoiadores. Então, apoia lá. Também tem o nosso grupo de promoção, né, tudo mais. nos sigam nas redes sociais, todo aquele negócio, né? E, no mais, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais.